Hoje estou alegre de anunciar que Carlo Mazzone, de Itália, é um finalista de top 10 para o Global Teacher Prize 2020. Como explica o ator britânico Stephen Fry, Carlo Mazzone é um dos finalistas do Global Teacher Prize deste ano. Em Dia Mundial dos Professores, conhecemos então o exemplo deste docente de informática em Benevento, no sul de Itália. O que procuramos fazer é preparar pessoas para viver plenamente em sociedade. Mais importante do que trabalhadores e empregados, formamos homens e mulheres. Gostaria de ajudar estes jovens a tomar a iniciativa e a gerir projetos que lhes deem a oportunidade de continuar a viver nos seus territórios. Objetivos ainda mais ambiciosos num ano com desafios adicionais para todos os que dão aulas.